O que eu faço agora, ninguém vai me ver. Eu vou fazer de tudo pra assustar Dona Maruca. Gente, agora ela assustou Dona Maruca. O que tu faz aqui Léo? Por que tu não fez isso comigo? O que tu faz aqui? Negra, só mijo foda. Eu jogo meu mijo aí mesmo. Não, Dona Maruca, eu só queria assustar a senhora. Não faz isso comigo não. Me assustar? Não, Maruca, você não fez isso comigo, Dona Maruca. Eu só tava treinando uma técnica com a muflagem. Você me... Eu queria ser invisível pra assustar a senhora, Maruca. Ai, tu queria me assustar. Não, Maruca, não faz isso não. Rapaz... Oi, tá aí, viu? Não, Maruca, não vai. Não faz isso comigo não. Eu ia me assustar, Dona Maruca. Ei, Magrela. Magrela. Cuida, meu irmão. Bora. Bora, minha irmã. Para o fim, nós tem que ajeitar essa roça. Tá muito cedo. Cedo? Nós tem que ir agora cedo, minha irmã. O sol tá quente, minha irmã. A cocotila vai ajudar. E nós tem que... Que coisa aqui... Que é pra ajeitar essa roça, que é pra nós comer farinha. Sabe que eu não tenho dinheiro pra comprar farinha. Bora, senão tu vai passar fome, meu irmão. Cuida, vambora. Para de andar com preguiça. E nós tem que terminar esse serviço hoje. Bora. Cuida logo, ligeiro. Flaminha. Ai, 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 ai. Não, Maruca, me jogou milho, hein? Quanto é doido. Mixo demais. Mixo forte. Por que que ela fez isso comigo? Agora meu plano vai dar certo. Ela não me viu, não. Quero ver se agora ela vai me ver agora. Cuida, menina. Bora. Dá ligeiro. O que é, menina? Bora. Vai ali, ó. E o que é isso aqui? A morte é? Olha o Léo aí, ó. E, Léo, o que que tu faz aí? Ah, bunda. Eu achei isso. O que que tu tá fazendo aí? Como foi que vocês me viram, magrela? Até parece que ninguém ia te ver aí. Não, mas eu tô invisível. Ninguém consegue me ver. Só vocês que me veem. Já levei um bote de migalinha, mãe. O que, Léo? Já levei um bote de migalinha. Não tá invisível. E vocês que não enxergam assim. Vocês que não enxergam assim. Vocês que enxergam na gente. Mas eu tá invisível. E aí, cadê a cocota? Cadê a cocota? Deve tá lá na casa dela. Vamos embora para a roça. Cadê a tua inchada? Hã? Cadê a tua inchada? Não, eu tô fedendo a miga aí, ó. Cheira aí pra tu ver. Deve pra lá, Léo. E o que foi que aconteceu contigo? Foi não. Eu tô fazendo com a amuflagem. É rapidez. Ninguém me vê. Tu vê do jeito que eu vim de lá. Ninguém me viu. Eu passei. Tô correndo. Ninguém me viu. Amuflagem, né? Eu sou invisível. Mentira. Eu tô parecendo. Vamos amanhã, Léo. Vamos embora. Vamos embora para a roça. Marmaria, não tô fazendo a minha? Olha a minha grana. Tá ralhando. Tá ralhando. Pois é. Eu acho que ela tá aí. Vamos embora. Vamos embora, Marmaria. Ei, cocota. Que dia vem isso, Léo? Ai. Cocota. Opa, irmã. Você tem maior ar. Ei, ei. O que tu faz aí, Léo? Tu tá vendo agora com a cocota? É o Léo doido aí. Diz que tá invisível. E tu não tá vendo ele aqui? Eu tô vendo ele. Não é. E essa mármora... Rapaz, tudo de você. Descobre. Não descobre, não. Eu sou invisível. Quem faz é o Zé da Roça? Eu sou invisível. O Zé da Roça já foi castelo a pé da roça, minha irmã. Não tá aí, não. Bora. O Zé da Roça? Pô, deu certinho. Eu vou fazer de tudo. O Zé da Roça não sabe. Eu vou desaparecer pro Zé da Roça. Ninguém fala pra ele. É, eu vou tornecer pra cá, é. Ei, cocota. Dá e assusta o Zé da Roça. Não, minha irmã. Vai lá beber. Não, não pode ficar com o sejo lá, não. Pode volar. Olha, Vilei vai ver o correntes. Liga aí, ó. Agora ele tá com isso. Isso aí mesmo. Agora é pra nossa roça. É um barulho de barulho. É isso? A garrafa é essa daqui. Pera, gente. Me esparra. Aqui a água. Olha aí, eu vou. Traz a água. Bora, mãe. É. Fiquei tão desesperada. O que foi? Tá aqui a água, já é. Eu não fui rápido. Eu não faço as redes não. Bora, bora. É. Tu vê, menina. Eu tô proxando isso aí, ó. Eu vou acessar o Zé da Roça. O Zé da Roça. Não vou acessar nada. Eu vou acessar o Zé da Roça. Eu peço minhas chapas. Estou fechadas. E onde foi mesmo que eu botei minhas chapas? Estou fechadas agora. Como é que eu vou fazer? Oh meu Deus! Minha voz vai ficar muito feia! Não! Não tô lembrada onde eu botei minha chapa não! Rapaz! Para aí, para aí, gente! O que é, Leo? Para aí, ó! Se ligar e ver aqui, Mangre! Isso aqui é a água! Tu vai ver como eu vou conseguir assustar o Zé da Roça! Ele vai cagar nas calças! Ele vai se mijar! Rapaz, tu vai ver! Olha, tá vendo isso aí? Eu tô até me assustando mesmo, Leo! Oh, compra aí! Bora, Leo! Eu tô te falando! Eu vou assustar o Zé da Roça! Ele vai se mijar todo dia! Porra, Leo! Tá errando até o caminho! Que se transforme! Bora, Magrela! Meu, já tá... Me achar para onde é que tá? Eu já recebi essas meninas! Acharam minha chapa! E ia lá na roca! A Maria tá sofrendo a minha frente! Embora! 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 Léo! Léo! Me dá um pouco d'água, Leo! Pois pega! Não, eu não quero beber não! Eu já vou logo! É cuidar! É capinar! Eu não quero beber! Não, eu não quero beber não! Porque eu não sei nem para onde foi que o Leo botou essa água aí! Geladinha! Aqui é água mineral! É de capinar! Já concordou! Gente, pô! Então vocês não vão aguentar nem até mais! Deve ter de ficar até de fardo! E de dar não! Ei! Bora gritar o Zé da Roça! Que ele tá pra dar! O Zé da Roça? É! Porra gritar! Ele tá aqui perto de mim! Zé da Roça! Olha! Olha! Ele tá aí perto! É, Rubudo! Tá onde? Ele tá aqui perto! Olha! Olha! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Cala a boca! Não diz nada pra ele não! Ele se doida! Léo, tu vai pra onde? Ei! Bora cuidar de capinar! Isso aí não vai ficar na mão! Irmão! Bora capinar! Bora capinar! Ele agora botou na cabeça que ia estar invisível! Será que foi que o Leo viu que ele tá assim? Ficou pra indivir? Esse malalha ficou com qualquer água, viu? Não! Eu não quero beber não! O que eu quero é trabalhar! Dá luxeira aqui! Ele vai ter que ajudar a nós! Não! Ele vai ter que ajudar a nós! Não! Ele vai ter que ajudar a nós! Ele vai ajudar a nós! Não é! Já chegaram, vai pra capinar! Tem nadinha mesmo pra gente matar aqui! Eu acho que é um fio de capivara! Ai! Miserica! Ai! 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 É! Ai! 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 Ai, Esse Léo é maluco, eu pensei que era o estudante de alguma coisa, da capivara, de alguma coisa, esse louco estava lá. Esse Léo tinha que te espantar, porque ele está invisível. Não, é invisível dele, ele levou agora. É porque ele quer ser invisível. Agora você me dá um tiro, não. Tu ia ficar invisível, porque acerta no meio das tuas costelas, tu ia ficar invisível de verdade. Esse aí tu é doido, ele ia atirar no cubo do Léo. Ah, cocota, ele ficou lá feito besta, não é doido. Ele era para o hospital, gente, eu estou furado. Deixa eu ver. Ai, ai, eu, tá vendo? Eu botei um pouquinho de chumbo, festado, deixa ser besta. Não, tu botei me matar, não, meu dedo. Não, não, em vez de tu estar aqui ajudando, até que negócio ia assustar. Bora trabalhar, Léo. Cadê a magrana? Eu já não quero beber, não. Não estou com você, não, cadê a magrana? Sai de pé de mim, sai de pé de mim. A magrana está enrolando para não trabalhar. Não, ela deu vontade de cagar. Foi, ela deu vontade de cagar. Ai, Léo, de novo, vai. Cuida, Léo. Pega teu facão e cuida. Vamos embora, pega a enxada aí. Para com isso, Léo. Você vai se procurar, não quer fazer, né? Não foi, hein? Você ficou amagando. Você ficou amagando, miserinha. Você fica amagando, miserinha. Faz sério. Você só vai para tudo trabalhar. Que coisa vai ficar mentindo. Foi, não. Meu Deus, mora que essas mulheres têm achado minha chapa. Perde minha chapa e agora eu não sei. Eu não sei se essas mulheres acharam minha chapa para cá para não dar roça. Mas esse Léo não tem o que fazer, rapaz. Ele é o cuida. Eu tenho que ir no hospital. Fazer o quê? Quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma barrigada rapidinho e já já eu vou ajudar vocês. O meu filho chegou e já está saindo de novo. Não, porque não é assim não. Eu não vou dar uma barrigada digerindo. O meu não ganha com isso. Não caga nele. Quer saber, eu vou beber água. Não, senhora. Pode largar, porque eu já não bebi. Eu já trabalhei mais do que você. Mas, Maria, eu estou com sede, meu irmão. Não, senhora, que você já bebeu. E eu que já trabalhei mais. Não, senhora. Não, senhora. Não, senhora. Não, senhora. Não, senhora. Não, senhora, que vocês já beberam, rapaz. Ei. Vocês não encontraram aí uma chapa, não? Minha chapa que eu perdi. Chapa? Oi, mãe. Minha mãe, você já esqueceu. Não, senhora. Não, senhora. Chapa. E você acha que você ia perder chapa fora aqui? Aqui. Não, se lembre aí. Se acalme. Se lembra onde foi que você deixou sua chapa. Vendei agora. Ai, ó. Lembrei. Então. Ah, já esqueci. Minha chapa. Vem. Eu quero. Só beber bem água, né? Eu vou beber água. Ó. 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 O que é? Será que é minha chapa? Arrasquei a minha chapa. O Léo pegou a garrafa errada aqui. Essa garrafa é onde eu boto a minha chapa. Tu tá doido, Léo? Ah, meu amor. Eu não sabia não, minha corra. Eu não sabia. Eu não sabia não, meu carinho. Eu não sabia não, minha fian'oria que eu tinha passado. Eu não sabia não. Ter TimesPPerça é um at he trek isolado,inger. Obrigado.